SEASON NOVA NO ROCKET RACING Ganhamos vários itens Carros novos Lobisomem E cá estamos Não vou botar partida ranqueada Porque eu quero tentar jogar os... Os mapas novos Aqui Ah, esse é de speedrun, cara Nossa, não queria usar de speedrun Essa aqui mesmo Vamos primeiro nas avançadas Aparentemente todas as pistas novas são de noite Opa Começa com a lombada ali Realmente Isso me fez perceber O quanto que estava faltando Uma pista de noite Nesse jogo, né? Não tinha nenhuma Vou usar o boostzinho aqui Eu não sei qual que é a melhor rota, né? Obviamente Nunca joguei a pista Eu queria fazer isso Acho que eu fiz a curva da melhor maneira possível Estranhamente Direção errada? Como direção errada, gente? Pelo amor de Deus Tá certinho Ó, tem um boost na parede Mas acho que não vale a pena Porque é muito aberta Talvez a da esquerda Talvez a da esquerda valha Tá Ah, curtinha essa Vamos lá, vamos fazer umas voltinhas aqui E depois cessar as outras Oh, sem bater É bom Boostizinho Boostizão Pulou Pegou o outro Desceu Achei que ia soltar ali Tem essa zona de construção aqui Daora, daora Não sei se tem algum ataque Opa, dá pra pegar esse boostizinho aqui embaixo É bom Tem outro aqui Faz a curvinha fechada E cai no túnel Subiu Pegou aqui Boostou aqui Que eu acho que é melhor Uh, calma game Calma, calma Cavalo manco da Joelma Desce Sempre que vocês forem Ferem arremessados pro ar Por uma rampa É muito bom vocês usarem teu flip pra descer Tipo assim, ó Dica de Dica básica de Desse game Pegou os boosts Acelerou, acho que aqui Talvez seja o melhor lugar pra usar o boost mesmo Tô prestando muita atenção Mas pulou Desceu Zona de construção Sei que aqui eu tenho um boost Que... Ah, não peguei Não peguei Engraçado Parece uma coisa que as vezes acontece nesse game Ou as vezes o game come meu boost Eu não sei explicar Mas come Pego aqui Seria sido bom ter outro boost ali pra usar Mas tá bom Vou usar aqui agora, dane-se Desceu Tá aí, primeiro mapa completo First place, obviamente, né Porque... Se não tem ninguém correndo contra É um pouco impossível De eu não chegar em primeiro, né Cara Olha isso 2, 22, 22, 4 Quase 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 que é só Uma sequência de 2 infinita É a triplicidade Tudo com a temática neon, né Ó Um tuneuzinho aqui, obviamente Já temos Coisa mais avançada do que o outro Pelo visto Ai, não desço, não desço Eu ia descer, mas... Parece que não Olha... Realmente no meio da cidade Pegou aqui, pegou aqui Desceu Pegou uma buchezinha aqui Tá, eu não tô achando muita brecha pra usar os... Os drifts que é importante Pulei Talvez eu devia ter tentado pegar aquilo lá Mas... Olha, tem dois caminhos aqui Aperte... Obrigado pela dica, Diogo Eu não sabia saltar até o momento Acho que eu posso dar um buchezão aqui Nossa Fui pouco alto, não Vou usar hoje de novo da NIC Demos a... Demos a primeira volta Não Demos Demos Nem vi onde é que foi A passagem, pra ser bem sincero Acho que eu vou por esse lado aqui agora Por baixo, no caso Eu fui por baixo, não Eu também sei Ah... Ok Dar um buchezinho aqui Uuuuui Vamos pela direita Errei o boost E tem... Nossa, tem três passagens agora que eu vi Vamos por baixo Pegamos aqui Última volta E... Vai Pegou aqui Desceu Acho que é melhor vir pela direita, né? Tá aparecendo Pega isso aqui Pega isso aqui Puxa aqui Essa subida aqui é meio merda Ai... Nossa, quase que acabou Bati na... Nossa... Perdi dez pontos pela... Pela batidinha Que foi horrível Uh... Ai, eu não vim por... Eu ia por cima de novo Mas eu já vim por cima Na outra Vamos por baixo Pelo meio agora Não faz diferença, né? Só... É só as três passagens final Não faz muita diferença Esse daqui é legal Esse daqui é legal Bacana Ah não, tem duas aqui especializadas pelo visto Tem mais alguma lá no final? Não, só mostrou as... As novas Vamos no conduto primeiro então Cara, essa daqui já começa meio esquisita, né? Já tem um retão maluco ali na frente Quero ver o que as pessoas vão arrumar pra cortar esse caminho aqui Sempre arrumam Uh... Caramba Dá pra descer depois pelo que eu vi ali E tem um caminho em cima Nossa senhora Isso daqui é louco, hein? Dá pra cortar isso aqui Com certeza Ai... Nossa, que curva curvosa A curva não acaba A curva é infinita Calma, eu preciso... Eu preciso soltar um pouco o drift Porque senão... Se você ficar muito tempo com esse... Porque esse drift ativo É um desperdício Porque você... Para de juntar pra ter outro boost E você não vai ganhar mais velocidade de qualquer jeito então Eu fiz merda Nossa... Eu fiz merda pra caramba ali, hein? Tá... Devia ter esperado um segundinho Pra fazer a descida Tem boost na parede... Nossa, que vai ser um inferno Imagina esse boost na parede Com 35 carros batendo um no outro Toda hora Vamos usar um boostzinho aqui Tá... Eu não sei se é uma boa ideia fazer o que eu tô pensando em fazer Então eu não vou fazer Isso aí, batido Nos guardrails inteiros Tem algo lá em cima Não sei se tem algo lá em cima Ou sem pressão mima Parece ter Essa é a curva infinita? Não... Cara, eu tenho que descobrir como é que eu vou cortar essa curva aqui Que ela ali atrás no caso Opa, bate não imbecil Nossa senhora Calma, calma, calma Vamos lá Tem que ir soltando Isso aqui tem que ir soltando Senão você não vai ganhar velocidade Aquela ali... Uooooooou Uooooooou Tá bom Tranquilo, tranquilo, tranquilo Beleza, beleza Dá pra pular aquilo ali com certeza Calma aí Ah lá, olha Tá, descobriu o atalho, gente Agora espere Espere o inferno que vai ser Quando tiver um monte de gente fazendo essa mesma coisa que eu acabei de fazer O bucho aqui, sei lá porque Me apetece Última volta Porra, essa aqui é legal, cara Uh, descola não É não, acho que não tem nada lá em cima não Foi uma impressão minha Não, não vai dar pra fazer essa curva do jeito que eu tô pensando Tipo, cortar ali Porque tem um túnel antes Ele atrapalha, você... Uh, cortar Vamos, 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 vamos Boostezinho aqui porque... Porque senão eu vou juntar três e nunca é bom juntar três Capota não, cavalo manco Não busta aqui, galera Busta agora, agora dá pra bustar Antes não dá Vamos lá Vender já o atalho, né? Ah... Não buche muito antes porque tem um... A descidinha vai te quebrar, você pode bater no topo do túnel pelo visto Ficou brincadeira, hein? É, tá Bacana, esse aqui é legal É meio confuso aqui quando fica de cabeça pra baixo, mas... Da hora ainda, tá faltando um então Ah tá, esse aqui é coisa de maconheira, hein? Esses cogumelos Nossa, já começa de cabeça pra baixo, meu Deus do céu Nossa, que que é isso, cara? Tá, isso aqui vai ser muito confuso Uma coisa que acontece agora no começo da temporada é que perdi meu rank, né? Infelizmente Todo aquele trabalho pra... Opa, calma lá, calma lá, calma lá Todo aquele trabalho pra pegar surreal Agora não serviu de nada, porque volta tudo Calma, meu Deus do céu, calma lá, calma Essas curvas são muito curvosas Rapaz Não sei a melhor maneira de pegar drift naquilo ali, mas... Provavelmente não foi desse jeito É um monte de cor É um monte de pista em cima e embaixo, pelo visto, né? Vamos usar essa bucha aqui Ah, bate não, demônio Caramba Caramba, é delirio mesmo Olha essa cidade líquida, hora Mantive o drift Oh Por favor, não caia Porque vai ser ruim se cair Olha isso, mano Porra, muito legal isso aqui Esse aqui eu gostei, hein? Só tá quebrando um pouco minha cabeça Que é tudo de cabeça pra baixo, mas... Ah, bola, bola Cuidado com a bola Mas fora isso Da hora, opa Fiz isso sem querer, tá? Não é... Eu não queria usar o boost o segundo ali Acidente, eu esbarrei Eu boto o boost O boost pra... Pra ser o botão esquerdo do mouse Então, às vezes eu aperto o mouse Será que se eu for por cima é bom? Pelo boost, não Isso que foi uma ideia, mãe É melhor usar um boostzinho aqui pra... Parar de ser lento Ui Driftzinho Bora, Drift King Drift King Nossa senhora Confuso demais Tô me distraindo com a cidade Bom que se você estiver só assistindo Dá pra você ver o... Quanto que tem essa cidade da hora aí E eu... E eu não posso muito prestar atenção Porque senão eu vou batendo Todas as curvas possíveis Da humanidade Talvez não tenha esse melhor lugar pra usar esse Mas tá bom Talvez aqui seja bom Porque... Acelera minha queda um pouquinho Isso aqui cortou caminho? Nem sei Isso aqui... Isso aqui certamente não Caraca, ó Vamos ver aqui fora Tem coisas aqui, tem coisas aqui pra ser explorada, né? Muito provavelmente não desse jeito que eu fiz Ai, não, era pra cruzar Vamos subindo Inclusive uma coisa que você deve ter feito Deve ter resetado meus binds Deixa eu ver aqui Ah não, pior que tá funcionando Eu tenho um bind pra... Empinar o carro pra cima No caso... Não é um bind, né? É dois botões que você aperta Um pra você ativar o empinamentação E o outro pra você... Escolher a direção que você vai empinamentar Cara, isso aqui é difícil Demais Principalmente se você não conhece Aí, pronto Cara, essa daqui foi legal também, hein? A cidadezinha ali dá um... Dá um grau Gente... Eu acho... Que esse mapa aqui é novo também A drena curvas Eu não prestei atenção Porque eu tava olhando os mapas de noite, mas... Isso aqui é novo também Vamos dar uma olhada Eu sabia que tava faltando alguma coisa Um mapa de dia Ó, tem uma galera torcendo aqui Dá pra atropelar ele? Tá Minha mente já vai pro lugar dark, né? Ui Ô, 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 ô... Fiz um negócio aqui, hein? Fiz um negócio aqui, hein? Segurei Errei velocidade pra caramba lá atrás Mas eu compensei um pouco aqui Olha A drena curvas Pedra na curva aí mesmo Vou cortar essa porra toda aqui Pra nem saber Quando tem uma reta assim Muito sem como você fazer drift Eu geralmente prefiro só cortar mesmo Usando boost Talvez não seja melhor a estratégia, né? Parece... Ah, curtinha Olha a galera que tá ali sumando Tô com medo de se atropelar, né? Só que eu falei Vamos lá, subiu Uma fabricazinha aqui Vou cortar pelo meio Parece que eu tô criando coisas aqui, hein? Vamos lá Ainda não sei a melhor rota pra esse aqui, viu? Pra ser bem sincero Esse corte aqui foi uma merda Esse corte aqui foi tipo uma merda, meu Deus do céu Nossa Senhora Não façam esse corte aqui Não funcionou Tem que testar as coisas de qualquer jeito, né? Não tem como descobrir a melhor rota Se você não tentar alguma coisa Vamos lá, dá pra ir por baixo ali também, mano Acho que não tem porque Não tem... Opa, aqui dá pra cortar porque... Ahn... Tá bom? Vamos cortar as duas dessas paredes ruins aqui Cara, eu não gosto de parede curtinha porque não dá pra você fazer drift, cara Aqui não dá pra fazer... Poder um pouco Mas é que eu bati também na parede Tentando descobrir um jeito de cortar aquela curva ali Opa, rota final Rota final, ótimo Reta final Tá, beleza Curtinha, divertidinha Só acho que talvez falte uns boost pad aí Talvez tenha, não tenha achado Essa sim foi a última pista Espero que tenham gostado Muito obrigado por assistir E se você curtiu o vídeo de Rocket Racing Se inscreva para mais vídeos como esse E para vídeos variados aqui no canal Muito obrigado por assistir e valeu!